Como lavar o cabelo de uma pessoa acamada Material necessário Uma toalha Shampoo Uma bacia com água morna Um copo ou xícara Uma sacola de plástico E uma escova de cedas macias ou pente Primeiro arraste o paciente deitado de barriga para cima em direção aos pés da cama Retire o travesseiro da cabeça e coloque-o debaixo das costas do paciente De forma que a cabeça fique ligeiramente inclinada para trás Coloque um plástico embaixo da cabeça do paciente para não molhar o colchão E depois coloque uma toalha por cima Coloque um recipiente ou sacola de plástico por baixo da cabeça do paciente Vire lentamente a água sobre o cabelo do paciente com a ajuda do copo ou da xícara Neste passo, é importante utilizar o mínimo de água possível para não molhar o colchão Especialmente quando se utiliza a sacola Passe o shampoo no cabelo Massageando o couro cabeludo com a ponta dos dedos Enxague o cabelo para tirar o shampoo Retire o saco ou recipiente que está debaixo da cabeça E com a toalha retire o excesso de água Uma vez que lavar o cabelo pode molhar os lençóis da cama Uma boa dica é lavar o cabelo no mesmo momento em que se dá banho ao paciente Evitando assim trocar os lençóis mais vezes do que o necessário Após lavar o cabelo, pode secá-lo com um secador Evitando que fique úmido Além disso, é importante penteá-lo para evitar que fique embaraçado Utilizando preferencialmente uma escova de cedas macias Para evitar machucar o paciente